Teve incêndio também no Vale do Aço, né? É, mas foi em uma área de encosta perto de residências. Os moradores ficaram preensivos com a intensidade do fogo, como a gente confere ali na imagem, né? Porque o fogo é o seguinte, veio o vento junto e aí ele vai rápido. O caso aconteceu na cidade de Patinga e o Marcos Lessa vai contar. Ei, Marcos, que susto, hein? Ô, Nico, um susto tremendo, viu? Esse tipo de ocorrência tem ocorrido com frequência na região do Vale do Aço. A gente está aí num período de estiagem, o que aumenta o risco de queimadas e também de incêndios florestais, né? Como a gente pode observar aí no vídeo, né? Este incêndio aconteceu na noite de ontem, próximo de um condomínio ali na região do bairro Cidade Nobre, em Patinga. Bombeiros foram acionados rapidamente pelos moradores, foram até o local e utilizaram abafadores, além de água, cerca de 12 mil litros, para combater as chamas que já estavam se alastrando rapidamente por essa área onde há moradores e esse condomínio. Felizmente, Nico, ninguém se feriu. Agora, como eu disse, né? É uma ocorrência que tem sido frequente no Vale do Aço. O que a Prefeitura de Patinga fez? Ela está realizando várias ações, entre elas, aceiros, em várias regiões da cidade para combater esse tipo de chama, né? Esse tipo de queimada que acontece com frequência na região e também no município. Agora, a Prefeitura de Patinga deixou um telefone para denúncias caso as pessoas visualizem queimadas, porque são consideradas crimes ambientais. Então, a população de Patinga pode entrar em contato com a Sesuma no 3829-8079, 3829-8079, e assim registrar a denúncia. Eu volto com você, Nico. É, e tem que saber, né, Marcos, se é um incêndio criminoso, se a pessoa quis colocar fogo só num pedaço, a pessoa acha que tem controle, isso é um perigo, eu falo direto, isso é um perigo, esse negócio de fogo. Ah, eu vou colocar fogo só nesse pedacinho aqui, pum, aí pega fogo em tudo. Ninguém tem controle disso, não. Obrigado, viu, Marcos.